E aí o outro pendrive tá ali no teto, se você quiser. O carro bonito que tá aqui, ó, no caso. Aonde que tá o pendrive? Pendrive aqui, ó. Fiquei lá no... terraço com deck. Ah não, então... ah, vê se já foi. Vou dar a roleta ali também. Tava numa dessas mesas aqui, ó. Nessa é na outra, hein. Ah, tá aqui. Espetando altos, bagulho. Só na... Bonitos campeões aqui. Dá pra se divertir, é. Dá pra se divertir de graça, né, nem precisa ter... Ah não. Já tô entrando no GTA... Vim no... no cassino e tal... Canta de graça aqui... Bono... Cassino... Cassino! vou pegar esse carro agora girando igual no meu rabo oi, eu tentei jogar com maior força, o negócio não foi com força nenhuma, ah não, camisa não, pelo amor de Deus girou igualzinho o meu, girou devagar, igualzinho o teu e também foram na IP não entendi porque que girou tão devagar, eu seguro o negócio normal você esperou um tempinho pra girar, se você esperar 3, 4 km, ele gira mais fraco eu acho que quanto mais rápido você gira, mais forte ele gira ah, mas eu girei o mais rápido possível ali, o negócio girou lentíssimo, nunca vi girar tão lento assim aqui, quer ser seu próprio chefe e fazer dinheiro rápido, a downtown cab ou serviço de táxi tá porra, 40 segundos pra fazer uma aposta uou, uou, uou vem que eu vou pegar, tem 40 segundos só vou apostar no mais fodido de todos, pinta no lixo meu deus 15 segundos 15 segundos, 15 segundos, 10 milzão, 10 mil 10 mil, 10 mil apostei faltando 10 segundos vou ganhar essa porra agora vai vai, nossa, pior que eu nem cheguei a ver qual que é o meu cavalo acho que é o azul é o azul, é o azul é o azul número 2 vai, 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 vai olha, chegou a ficar na frente porra a esperança bateu em meu peito agora, hein foi lá pra trás, mas ele chegou a ficar na frente um pouco, então é possível é possível agora, sprint final ah não, tá muito longe ainda não, não, não dá sprint final não volta, 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 volta cara, eu vou ganhar essa porra, vou ganhar, tô sentindo isso espera mais um pouquinho, isso, fica aí em último descansa um pouco, descansa um pouco agora, sprint final, parceiro sprint final bora, 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 bora não, seu porra da puta ah porra, penúltimo, cara putz puta merda tem que tentar faturar, então, no é tem que tentar faturar na aposta, no jogo de cartas nada disso aqui vale a pena, é só a boate aqui aqui é diversão mundana a boate aqui é o trabalho aliás, eu vou lá, porque eu acho que meu cofre deve estar entupido porque da última vez que eu fui, simplesmente não consegui pegar o dinheiro do cofre, cara tinha 170 mil lá, eu encostava, roçava no dinheiro e ele não pegava não não sei o que houve não bom, eu comprei suprimentos para o meu bunker e até agora não chegou comprei antes de sair, tomara que eu não sei o que você quer, algumas ruas? um bunker? é tem que investir na boate, nessa parada da boate não tem boate, tem um bunker o bunker o bunker, o bunker retorno é pifo, ok? o bagulho retorno é aleatório nossa, esse negócio eu fiquei muito puto com isso, cara eu parei de investir no bunker por causa disso a parte da pesquisa lá é aleatório, você não pode escolher o que você quer pesquisar tipo assim, porra o meu sonho de consumo era aquela roupa lá e o Gernout, sei lá tipo uma armadura com uma metralhadora giratória aí, quais as chances de eu conseguir aquele negócio ali? tipo, você se esforça pra caralho, aí vem uma cor de metralhadora rosa ah porra, cara nossa senhora nossa, eu ficava muito puto, cara e veio, acho que umas duas vezes as paradas frutas assim veículo da boate aí depois disso eu parei um helicóptero, ele é escrito veículo da boate eu vi, eu vi sou eu não não dá pra ver teu nome ali você tá no helicóptero? isso que eu tô visível, sim tô visível pros concorrentes da boate vamos explodir esse helicóptero aí, pô ah, você deve estar tipo promovendo, sei lá é vou mandar uma missil nesse helicóptero pô, a Dzinha com os amigos ela não dirige helicóptero não, sozinha tá lá ó, passeando é que os amigos julgam quando a gente bate porra, julgam mesmo é não a Pock? ué, não quer dizer, comigo ele me julga ele não te julgou não quando tu arcaçou ali um eu julgo, eu julgo cara, o Apock, assim, a gente saiu da pista da pista de pouso lá pra começar, o avião na metade da pista já consegue decolar o Apock não decolou, não decolou, não decolou quando faltou tipo assim, um metro pra acabar a pista aí ele tirou as rodas do chão eu já tava no desespero já aí o que que ele fez? e imbicou o avião na primeira casa que ele viu, cara hahaha é que vocês voltaram nervoso porque o Luke tinha que voar abaixo eu... porra? baixo? eu voo e baixo, né? ué, então tá desculpado cumpriu bem a missão ai depois também teve aquele avião suicida que veio pra cima de mim, lembra? explodiu a gente no ar, cara bom, mas aí a culpa foi, será tu que tava pilotando calma acalme-se acalme-se ao apontar o dedo para mim eu era seu chefe na época hahaha antes tu visse o avião vindo, porra só se eu tivesse olhando na nuca porra, 170 barão parceiro, ai sim e minha boate tá bombante aqui a popularidade gente eu tenho que me registrar Sasquatch Industries ué cara, alguma coisa aconteceu de ontem pra hoje porque não mudou nada no nos meus ganhos da boate nem na popularidade nem no no percentual aqui das parada concluída acho que a acho que a Rockstar desligou o servidor, cara de ontem pra hoje bem, tá tudo certo aqui é é pena deixa eu só ver essa parada aqui desse cara tô aqui no pênis o que? tá onde? pênis no pênis então tá tô bem os homens vão sair muito de nós também vão para o pênis isso é quem você tem tudo em todo o meu tempo? bomba de ignição e bomba remota isso aqui é explosivo né? vir aqui os homens vão sair é você tá muito mal vai pra casa vai Caralho, minha boate está bombando agora, tá fervilhando. O que é esse helicóptero que está bombando? Vou explodir ele. A minha boate está bombando tanto que tem duas Bargirl, cara. Fica tranquilo, já passei. É que eu estava passando perto do helicóptero dela. Meu nome não é Rochelle, você me respeite. Caralho, vocês nunca vão esquecer isso. Meu jogo crashou, não acredito. Crachou. Ah, senhor. Sei não. Checkpoints. Compita para colecionar o maior número de checkpoints no tempo estimado. Será que essa palavra está certa? Compita? Tá. Tenta conjugar de outro jeito que você vai ver que é bizarro. Competa. Competa. Tu competas. Ele compete. Faz parte da categoria das palavras do Caibo. Vocês dizem assim, mas o Caibo é tão feio. Tenta de outro jeito para você ver que é bizarro. Ele cabe, né? É. Ele cabeu. Ele fica, no. Ele manda super. Ele faz muito. Ele está, no. Eu sou eu, no. Qual o que é que é que é? O que é que é que é que é que é? Será que é que é? Eu preciso ver. O que é que? Tá lá embaixo. Dez mil ficha. o meu carro está acabado, o meu carro está acabado Meu deus do céu, tem que passar por dentro Não achou essa bomba Deixa eu fazer um negócio Vamos lá Perseguente. Meu Deus do céu. Gente, se eu fazer inveja enquanto o meu jogo não abre? Faz. Sabe o que eu jantei hoje? Sushi. Camarão. Não, eu fiz uma pizza estilo Detroit. Pizza no almoço? Que? Pizza no almoço. Eu falei almoçar? Não, você falou de jantar, né? Foi. Ah, jantar, nossa. E o que é pizza estilo Detroit? Eu não sei. Eu não sei se é o fato dela ser quadrada ou é esse modo de preparo dela, porque ela não é salvada. Vai abrindo ela na forma e deixando ela crescer na forma mesmo. Aí mexe mais um pouquinho e deixa ela crescer na forma. Aí depois assa no forno bem quente por um período bem curto. Ficou muito saborosa. Aí eu só queria dizer que eu comi mais do que eu poderia e estou passando mal. Era só isso mesmo que eu queria falar. Ah, fez bem. Porque só se vive uma vez, né? Sim. Será que a missão foi completada ou falhei? O... Você tinha completado antes de falhar? Não. Não. Poderia, já que foi a culpa da Rockstar, dos crashboss dela, ter dado a missão comigo. Provavelmente vai estar lá como se você nem tivesse pegado, nem começado. O que passou? E... É... Alguém pelo jeito pegou um carro voador que tá pegando os dinheirinhos na minha frente. E o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é ficar mudo. Não, nem é. Quieto ali fazendo merda. Eu não tenho nem porta, mas... Filho da puta! Ah, não. Bati uma árvore. Iiii, levei vantagem. Ah... Ah... Pra começar, eu nem... Eu nem considero você um competidor. Você tá num carro que voa, cara. Você acha que tem alguma honra nisso? É. Ganha o que fazendo tudo isso aqui, cara? Tá dizendo ali que ganha dinheiro e se todo mundo da sala pegar todos os dinheirinhos e dar bônus pra todo mundo da sala. Ó... Ai... Caramba... Aí, chora, ganhei milão só. Porra, eu ganhei dois mil! Como que você ganhou mil e eu ganhei dois mil? Você deve ter ganhado dez mil e não mil. Dei direito a esse zero aí, cara. Ah, deve ter sido isso mesmo. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Cara, é isso mesmo, você tá comendo e parou só pra ganhar de mim com um carro voador. Foi isso. A demissão ali não para, né? Quase morreu entalado. É! É! Puta que pariu, cara. Ó, a gente tem que esperar eu terminar de comer pra pegar a Heist, tá? Obrigado. Tá, nem fudendo. Começa essa porra aí agora, Tog. Bora! Caralho! Bom, que começou já. Começou a Heist já, já tô no banco. E eu, hein? Olha, tem uma rampinha aqui. Wow! Salto único concluído. Procluído. Pra onde eu corro? Cara, eu tô fazendo a máquina do som aqui. Tem mais caixa de som do que tudo na vida O que você está fazendo? Não entendi Estou customizando o meu carro aqui Metendo caixa de som até o talo Porra, a mesma missão, podia ter dado outra Dezinha, é... Aquelas bolinhas azul que aparecem na boate ali Cara, eu acho que sobem bem mais a popularidade Do que essas missões, será que não? Nunca mais apareceu pra mim Que isso cara, pra mim, tipo, eu acabo de expulsar um maluco Já aparece outra bolinha ali, eu até paro de fazer Quando eu pedi pra fazer esse negócio aqui Aí depois disso foi que começou a aparecer Só que agora parou, porque a popularidade da minha boate está no mínimo Nossa, ah tá É, tem algum sentido, porque as bolinhas ali É quando a boate está cheia, né Não, às vezes tem uns caras vomitando ali também Passando mal É, eu botei um pra fora Parou de aparecer isso aí, porque eu parei de fazer essas coisas aqui da boate Deixar a popularidade dela cair Produtos Ivone estão promovendo a boate dele Não merece uma gozuca, hein Apareceu aqui Nossa, meu depósito está um deserto Mudei, tem mais credibilidade do que a Herbalife O depósito está um deserto Nossa, é tanta coisa que eu tenho que eu nem sabia direito Vim num lugar aqui que eu nem sabia Ah, esse aqui que eu queria ir Nossa, meu carro está completamente surrado Eu acho que tem alguns carros aqui para entregar e eu não entregui Não está sendo fácil Não está sendo fácil Ah, tem alguns carros aqui Não está sendo fácil viver assim Pergunta, bicho Nossa, nem lembro mais como é que é o esquema desses caras aqui Sei que tinha uns esqueminhas para pegar a qualidade deles ali Meio que tinha que pegar tantos da qualidade baixa Tanto da média Aí começava a vir só da alta Altos esqueminhas Agora nem lembro mais disso Ah, tá Padrão médio, padrão alto Tipo padrão médio, tipo padrão médio, tipo padrão médio, padrão alto, 40 barão Um carro bonitão desse é o padrão baixo Fala sério Fala sério Caralho, um hamburguinho, padrão médio Se dane Cinco milhões Nesse Quer saber Minha boate já está no máximo Os upgrades e tal Eu vou dar upgrade agora no meu fliperama Vou realizar meu sonho Vou torrar cinco milhões no meu fliperama Tu tem cinco milhões? Tem Por pouco tempo Eita porra Por pouco tempo Ué, cadê meu fliperama? Eu tenho exatamente um milhão E mil e noventa um Caraca, cadê meu fliperama? Meu Deus do céu Ah, tá aqui Meu carro tá completamente destruído Eu tô andando sem cuidado nenhum hoje, cara Tá Tá parando um semáforo? Posso criar lá? Se estão promovendo poáticos Pode criar Só falta mais duas aqui Tá, tá Vai Tô chegando numa E falta a outra Já teria acabado se meu junto tivesse crachando Pelo menos põe na rádio mexicana Que tá tocando com a música Não, eu tô concentrado Pra isso, cobre, pra isso Falta mais uma Pronto 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 Pode chamar Pronto, pousei no meio da rua Ah, eu tenho que deixar de sair Coisinha 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 Você chamou pra mais alguma coisa? Não Tô indo lá na minha casa Podem ir do lado também. Vou morar aqui. Minha casa. Tá aqui do lado? Deixa eu pegar assim. Tá subindo aqui. Ah, tu tá de helicóptero. Quer ir lá de helicóptero? Eu não. Eu ia porque... Claro. É o carro do azulão da ti. Do azul. Como é que é o nome? Blue Man? Como é que era o nome daquele cara? Sei lá, mas... Pepsi Man. Pepsiman. Ué, Blue Man Group. É, o cara do Blue Man Group. É o carro que o Artog fez aqui. Dos Smuffs. Meu Deus, que desrespeito. Você pode se pintar de azul, Arthur? Posso. Como que se pinta de azul aqui que eu nunca vi? Tem aquelas roupas de corpo inteiro lá? Deve ter uma que seja... É. Seja azul. Porra, que rua escrota. Reclama com a prefeitura. Pede um acesso diferente. Nem sabe estacionar como eu estaciono. Sem interromper o trânsito. Tinha que encostar aqui nessas pedras, né? Foda-se. Carai... Enchei meu flipei de máquina agora. Foda-se. Foda-se. Vai ficar... Carai... Desliga... Aliás, eu não sei nem qual que eu acho que foi no seu. Esse Get Metal, que é aquela máquina de dar marretada. Porra, 666 mil dólares. Tá maluco. Carai, você tá com 5 milhões e tá chorando. Mas... Por isso que eu tô com 5 milhões. É, porque ele não gastou 600 pau na máquina de marretar ali. É, exatamente. Mas vou gastar. Mas vou gastar. Foda-se. As que eu tenho... As que eu já tenho... Ah tá, já possui, já possui. Beleza. Vou comprar todas. Todas. Essa eu quero, essa. Quero... Convite. Ah, pô. Agora no meio da minha compradeira. Peraí. Comprei uma máquina só pra mais. Depois eu vou comprar a máquina. Eu tinha achado uma missãozinha azul no mapa, né? Mas... Vamos que vamos. Não. Ou bem um ônibus penitenciário em... Um comboio de auto-combrado. Para usar... Essa missão... Essa missão aí que rendeu aquele clipe... Que postaram... Que até o Rubinho... Que ficou preso, caminhão... Eu acho que é. É. Ou não. Sei lá. Os guardados... Guardem ele pelo... Fred Sandshar. Clipe do... Não é? Qual? É o que é. Você acha que fica preso no ônibus. Fica preso. Certo o ônibus. Aí tem que bater um veículo nele pra soltar. Caralho. Aí o ônibus começa a pegar fogo. Gostaram aí... Um dia desses. E logo em seguida tem você... Batendo o carro no poço de gasolina... Explodindo a equipe inteira. É verdade. Desenho, escolhe logo aí... Toma a máscara aí pro copiar. Pronto, tô perfeito. Vai com essa daí cortada na tesoura. Qual? Com essas aqui? Saindo... Saindo diretamente do rio. Pode crer, né? O apoc deve estar olhando e falando assim... Porra, igualzinho meu vizinho. Você mora aonde, apoc? No Rio? Não lembro. Novo Iguaçu, porra. Novo Iguaçu. Novo Iguaçu. Nem é Rio que você mora então, mano. Nem é Rio que você mora. Você nem mora no Rio, então... Novo Iguaçu é do lado. É. Tem um ódio de Novo Iguaçu. E olha lá. Carai. Que sempre que eu tô indo pro Rio, tá entupido aquela desgraça. Tem um... Tem um lugar lá... Um tipo um... Acho que é via show, sei lá. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A Pok vai imitar a sua roupa, Warthog. Ele espera a gente escolher pra ele imitar. Tô tentando ver. Tô tentando entrar do size ali, ó. Tá, beleza. Eu vou com essa. Moletão nesse calor. A Dzinha já tá com bastante calor, ó. Eu também. Eu também. Rouba o ônibus penitenciário. Quem quer dirigir? Quem vai dirigir? A Pok. Bom, bom. Ok, é hora de encontrar o bus. Eu disse que ele poderia ter isso. É a hora de fazer o tempo de acreditar que eu estou aqui para me ouvir. Já começa assim. Ah, bom, bom. Caramba, bota aí a... Porra. Não é pra esquerda? É, tô... Tô tentando entrar aqui, né? Eu já marquei já. Agora que eu marquei aqui. Eu marquei antes da gente entrar. Assim que eu sentei no carro, eu marquei. Eu marquei antes da gente entrar. Assim que eu sentei no carro, eu marquei. Eu sei que vocês estão pensando. Estão pensando que essa irmã sassi pegar um ônibus escolar velho, pintá-lo, bloquear as janelas e fazer ele cheirar sangue merda. e a meia velha do teu irmão claro, a gente podia fazer isso mas custa isso já está nos custando, já está custando bastante pro Raskovski então, vocês vão atacar o transporte e nada de nos questionar de novo e eu não questionei ninguém não pra mim, quanto mais bizarro o veículo, o melhor se fosse um trator, eu ia estar curtindo mais ainda o cara falou assim roubar um ônibus transportando o preso eu falei, só se for agora é a posição minha é a posição acelerada sim, você está acelerada depende da velocidade do carro se o carro estiver parado ela faz taranornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornorn rem Ambiente sobre ele queincei ele quebra isso analogica está aqui para controlar a paz a piena está sendo約 para accelerate Caixa sem máscara, agora se abaixou e pegou ali nos bens O que significa que não há detalhes de segurança? A boa notícia é que as autoridades vão pensar que estamos tentando rompê-lo E o que está acontecendo é o que está acontecendo, você me lembra? Ok, então... Vira a Poc A Poc segue fielmente o GPS Mas se for fazer isso aí neutralizando o motorista Passa na frente do ônibus que a gente dá um tiro pra trás e mata só o motorista É, mas cuidado pra encobtero lá Ué Não sei se ele vai ficar sempre ali, será? Ah, ele vai ficar... Caralho, plaquedura Eita Já começou Eita Puta Tá dando umas agarradas aqui pra poder, tá? Ah, eu sei que o ônibus está dando O ônibus está dando É na frente dele pra matar... peraí Pra matar ele? É, o motorista Matei já to sem awe Para Metei Vai Parlar Já to noقي Já to noไป Não entra Caralho Vai 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 O さ em scriva, o próprio cabrinho para se armar nele de novo Esse aqui não vai comprar aqui O cara gosta de me matar o monstro Ele ia ser ruim Ele ia ser preso de novo O cara falou assim Me levar pra casa e me transformar em um monstro de novo Minha escuta entra Antes de derrubar o helicóptero É só entrar no mato ali Que... Sobe uma montanha dessa Isso, bem que aqui eu não sei se a gente volta Não Ai, ai Será que não foi assim que o ônibus atalou no clipe A gente se viesse o trem na hora que eles passaram ali Pra frente eu tava olhando E o G é easy Eu sento no fundão Eu sou do mal Você não quer prestar atenção na aula Não sei se O Orthog roubou o pão na casa Dizão Ai meu Deus, acho que a gente não vai conseguir voltar não Calma Não tem helicóptero Então toma de boa Não tem helicóptero Polícia persistente do caralho Não tem helicóptero Não tem helicóptero Não tem helicóptero Parece que você está claro Todo mundo acha que o descanso foi errado Eles estão procurando no lugar errado Traga o transporte para o jardim do centro Não tem helicóptero Não tem helicóptero Não tem helicóptero Não tem helicóptero Quando o apocalipse ativou a polícia ali Antes ele sofreu um acidente também Bateu o carro perto da polícia E agora fodeu A gente vai ter que matar esses policiais que vão chegando aqui perto Mas ai a gente não vai subindo Pega a direita ali ó Pega a direita, ta mais fácil Não dá Eu acho que o ônibus não sobe isso não Esse monte de árvore tem ainda Reportsus Tja na П dejama 3 dani 3 dani 7 dani Ah ai deixa os policiais saírem, eles estão ali atrás é, o foda é que eu não to vendo agora é, mas vão sair é porque na hora que eles veem a gente ativa na hora, eu acho não, é porque você caiu do lado chegou desabando eu acho que é acidente nas imediações ai meu deus, não vira o caminhão em cima dele não é, espera um pouco que ele vai subir sem rumo, eu acho é, já pode descer se tiver outro subindo ali, se esmagar ele sem querer pera ai, vai devagar ai é, não tem não é, agora pode ir tudo, que eu acho que não tem mais ninguém no caminho mas vai com tudo nós não viram liga o rádio pera ai que agora a concentração ta extrema não tem rádio ah tem sim outro tiozinho tratozinho hum hum o que 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 passa família olha é uma reta é uma reta até lá mas não dá pra contar caminho senão a gente pode ficar encalhado vou dirigir até em primeira pessoa pra imersão aumentar hum eu vi essa história buracão no meio do caminho ai dá pra virar eu acho trem passando trem passando não vai pelo trilho a gente vai engastalhar ali vai lá vai lá vai lá não pera 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 tem uma cerca ali ó tem uma puta cerca ele não passa essa cerca não calma 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 não deixa eu olhar pra um lado olha pro outro tranquilo colorado ó da pra entrar ai pô ta faltando um retrovisor nesse ônibus fica esquerda ai agora 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 só que agora da pra entrar no mato hum não acho que ficou menor o caminho ó ficou bem menor do que aquela volta que ele tava dando coitado uma van hum hum isso aqui busão lento do caralho calma hum hum pera não da pra eu cortar o caminho ai não não dava pelas montanhas do deserto mas acho que a gente acaba perdendo tempo é porque o treco não tá pra direita ele tá pra frente então enquanto ele tá pra frente é melhor ir pela estrada mesmo cemitério de avião e aí ó o cara louco aí dá pra cortar pegar direito ai ó e aqui que é hora de prender o ônibus e era um lugar bem assim mesmo e aí é pra subir nesse barranco né é um barrancão ali e aí e aí e aí e aí e aí acabou que a volta não foi tão boa assim Essa canção também me gusta Ae porra Imersão mil por cento Câmara de primeira pessoa Nice We'll hold on to this for you Nossa senhora você deixou um Um sachê de ketchup no bolso Boa Togplut não fez nada Ele que matou o motorista eu acho Fui eu O do busão não Eu matei só o helicóptero lá E me comportei bem sentando no fundão Todos nós atiramos Um helicóptero Eu acho que eu nunca levo a platina nessas missões assim E sempre faço minha parte Não sei porque é meio aleatório aquilo ali É bem aleatório mesmo Teve um arraste que eu fiz E eu dirigi um aviãozinho lá e ganhei platina Mas todo mundo dirigiu o aviãozinho Tá entendendo? Não sei porque que ele me deu platina Deve ser porque eu dirigi muito melhor que todo mundo Provavelmente Carai pode ir na frente pra você me empurrar não Eu achei até que você ia fumar Eu achei que você ia fumar No cigarro Você passou direto da porta Então? Neblina? E eu ia fumar No dia que eu tava procurando o Fusker com o Saez lá no estacionamento Tava tudo neblina não era? É, é Nem enxergava Mas tava pior que isso Mas é porque eu acho que aqui é... Não, não sei Não sei mesmo Tava pior, tava pior Tava pior, é Porque o estacionamento era curto e a gente não enxergava direito É Será que tá de madrugada agora? Como é que faz pra ver a hora? 4 horas da tarde Não, só um... 4 horas da tarde 4 horas da tarde, estranho O Sucutuco Finalmente, fazia tempo que eu não vi essa Sucutuco, sucutuco Minha música favorita pra fazer merda é Sucutuco e Spanadino Seu arqui-inimigo está nessa sessão Ei Perdão D D San Andres Tio, minha placa Eu tenho a branca e a preta no outro carro Eu tenho a branca e a preta no outro carro Não sei qual que tem, obter a branca aqui Não sei qual que tem, obter a branca aqui Má Gostar Ah Me gosta da lourinha Me gosta da si Me gosta da mulata Me gosta da si Me gosta da marihuana Me gosta da... Essa música existe mesmo Aham, por isso que eu contei essa parte da marihuana Eu nunca ouvi essa música inteira não Essas músicas de GTA eu não ouço na vida real Como é que ele vai estacionar, deixa eu ver É ali na porta da garagem o Artorg, a garagem é sua, não vai sair carro não Nossa senhora, o cara cagou na frente da vaga da casa dele Quase que perdeu a porta Não estou gostando não, acho que eu vou estacionar de direita, está ruim Até fechei a porta porque pode passar alguém a estourar a porta Pode vir, pode vir Pode vir Opa, opa, desfaz, desfaz Ih, eu estou com um desses Acho que se você andar um pouquinho vai entrar na vaga, hein Essa casa aqui é sua mesmo? Não Não Ah, tá Não dá para eu entrar não Acho que quem que é esse barraco aqui O Artorg É aquele casarão dele por fora parece um barraco, bem mais dentro é grande Já a minha parece grande e é um barraco Tô tocando a campainha aí porra O que que é na minha casa? Eu mandei convite Caralho Ih, a gente está na campainha Então sai Fodeu Cara, essas imersão negativa é foda Pessoa nem para poder abrir a porta Caralho Ah, eu ia comprar colete cara Eu só tô com esse daqui que eu tô comprando Os ar de policial entrar na delegacia para pegar o roteiro e transformar a prisão Outra metade precisa recuperar o carro roubado dos rascos e um navio cargueiro do Porto do Leicão Então vai ser duplas Uma vai roubar um cargueiro, sei lá, um barco e o outro vai ter que entrar lá na polícia Eu lembro que esse da polícia era meio foda Eu tô só com um colete cara É, eu tô com cinco aqui, dá para eu ir lá Mas acho que é ele que escolhe, né não? É a gente? Não sei, não sei, acho que A próxima tela vai dizer Olha, eu tô no cargueiro Carnavil cargueiro, eu e a Dzinha Estilo maravilhoso Cargueiro Eu tenho que ir De pescador então Pescador tem esse? Sei lá Tem uma roupa toda zoada aqui Tem uma peça de pescador Então Podemos escolher a roupa porque Se tiver de polícia Isso aqui tá boa Tucu, tucu, tucu Essa aqui é a máscara mais zoada Essa aqui Essa daí foi a que cortou com tesoura, ó Fez a book usado com tesoura Dá para mudar de equipe e tal Você põe ali ver equipe e tem assim Oh, que massa! Entrar, sei lá Aqui não tem jeito não, eu acho Tipo É, não, ali você tinha que pôr ali na equipe deles e você põe entrar, aí você vai para a equipe de lá Bom Ahn Olha o meu cruiser policial Dirijo você, Sérgio Bem, acho que aqui já tá dividido né Ah, porque o nosso já tava até o navio, de vocês tá diferente né Ok, nós temos dois equipes Split up and hitting your objectives É, dele está Au Durante os zonas, os jogadores que desempenham o mesmo papel Podem aparecer no andar azul claro e jogam no andar azul Tem que ver que o trupe está usando qualquer meio possível É, a gente vai ter que fazer merda para a polícia aparecer Aí a gente rouba a viatura desse É melhor a gente fazer isso num lugar que tenha montanha né Pra que lado fica as montanhas Faz o seguinte ó, vamos fazer aqui na... Tem um mapa ali ó, dá pra ver Quer fazer na autoestrada não? A gente se esconde naquele turno? É sim, mais ou menos Esses canto preto aí é onde tem montanha Então tá bom Porque na cidade vai ser um c** né, pra desvistar Dá um tchauzinho pro meu flipper Tchau, flipperando Tchau, flipperando Tchau, flipperando Tchau, flipperando Tchau, flipperando Oque, perigoso Tchau, flipperando Oque, perigoso Ai Pai não tem rádios com o carro aqui não? Essa senhora coitada desse cara Não Parece que você está quase no carro de chuteiro. Fique em frente, acolhe o stack e acesse o contínuo do carro. Depois de recorrer, as pessoas vão sair do país. Os caras de anos 1950s, Lampadati Casco. O Raskowski diz que é um clássico. Eu tenho uma força, você vai pensar que é uma dor. Cuidado por suas pessoas no navio. Você não quer começar uma luta com eles até que você tenha. Os caras de um contínuo do carro, acolhe o stack. Você vai ter que acolher e acolhe o carro. Puta merda. E tem que ficar subindo. É. Eu li mais ou menos. O servizio não chamou a polícia não, né? Conseguimos matar o carro. Aí a gente vai ter que matar a polícia e roubar a viatura. Isso é foda, né? Vá até o container, que tá pra lá. A máscara, a máscara. Já tá começando a ver. Já tá começando a aparecer. O topo da pilha. Os pontinhos ali. Essas escadinhas aí, né? Mas só que tem guardinha na frente. É, vou pegar a coveira aqui também. Ih, tá vindo... Pô, mas a gente já tá perdendo aqui a polícia. Meu Deus, mas... Por que que eles já estão hostis? É... Só um carro pra cima. Bota aí de longe que a gente vai sniper, se isso já dá pra ficar atrás do carro. Meu Deus do céu. Eu nem sei onde vai subir nesse navio. Não sei. É ali no meio, ali ó. Tá vendo esse carro? Só que eu não vou subir agora não. A gente vai sniper esses pulos aí. Pronto? Pronto. Qualquer mato aí que dê. Tô aqui pra trás desses negócios. Porra, tem que desculpar. Não tô vendo mais ninguém. Matei dois caras aqui. Ah, peraí. Já foi, já foi. Tô ouvindo tiro. Tem um cara aqui embaixo? Ih, é. Ah, meu Deus do céu. Puta merditão. Putz, é a chance de um em um milhão. Peraí que vamo. Vamo que vamo. Vamo que vamo. Pera, pera. Ah, não. A gente não consegue usar o arma. O carro até a escada ali, Céss. Peraí, peraí. Tá deixando mais gente. Caralho. Vai atirar? Eu sinto que eu tô quase tirando ele aqui do Porsche. Ó, tá vindo o cara correndo ali, ó. Ih, a gente tá com estrela de polícia agora. Consegui. Consegui. Ninguém. Eu já ia roubar o carro. Ué, não era aqui a escada? Não é não. Ó, eu não consigo mudar a rádio. Tô aqui, ó. E aí? Eu tô aqui, ó. Liga essa sirene, hein? Sabe, desliga? Partiu, né? Vamo subir aqui mesmo. É. Vamo na maciota. Ah, cara. Vai você na frente, que eu tô... Já perdi o colete. É o botão de buzina. Caralho, a gente ainda tem que entrar na delegacia, velho, tinha esquecido disso Nossa senhora, vou morrer Nossa, isso aqui vai ser foda pra caralho Esconde aí pra se curar Se esconder da polícia aqui também pra ela deixar a gente em paz Nossa, agora eu lembrei essa missão Dá um tempo aqui no meio, descontei, né? É, vamos um pouco pra trás aí, vamos por aí A polícia acumulou ali na frente Ih, se eles entrarem aqui a gente não tem como fugir, ó Ou tem canto aí? Ah, tem canto Já estão vindo Eles estão subindo? Eles estão tudo atrás da gente Não, eles estão lá embaixo Eles não subiram não Os caras meio que estão lá embaixo Parece que eles estão aqui Isso aqui é o cara, ó Pô, que merda atirar nos outros aqui, cara Ah, vou dar um... Já já a polícia... Já já a polícia sumiu Sumiu Ai, tô tomando tiro nas costas Eita Vai até o container, tu tá perto já, né? Mas eu tô na merda, tem que colocar mais colete Compra o roteiro, nossa senhora Vai, vai sem arruinho Acho que vai ser aqui agora Tranquilo Tem que subir, tem que achar a escada pra subir mais Não deixa eles olharem muito pra você O cara foi o colete inteiro O cara, ele fica encarando Cara, não tem subida não A gente vai ter que achar outro lugar Subir na pilha, é aqui, eu acho Aonde, você viu? Aqui, ó Não, ele falou nas coisas lá que a gente tinha que subir na pilha Eu acho que é por aqui Eu não tô vendo onde você tá Eita, porra A equipe da estação fez o quê? Essa mulher drogada ali Pô, tinha uma missão polícia Que tinha que entrar aqui Que eu lembro que tava tudo errado, cara Que era muito burro Mas eu acho que era Não era do cassino, não? Simplesmente não sei como subir ali Não, era uma missão que tinha que entrar lá Podia fazer no stealth, sabe? Mas era difícil pra caralho Nossa, a polícia tá aqui do meu lado Ai, meu Deus Passou dois policiais correndo do meu lado E tem vindo mais um Mas não é pra gente, não É, não é pra gente, não Eles tão fazendo outra coisa Estão combatendo o crime A gente tem que subir aqui, Saz Procura e canto Cara, já rodei isso aqui tudo, cara Caraca, tamanho da lua, gigante ali, ó Ah, na direita ali Cara, a gente vai ter que ir por esses andimes do lado de fora ali, cara Não é por aqui Cara, a gente tá com algum pneu fralho? Tá Sim Eu vou lá pra baixo, desenho O pneu da direita A gente vai ter que subir num desses A única coisa que eu consigo ver pra subir é nesses Tipo uns guindastos lá de fora Nossa, esse policial deve ter passado por poucas e bolas Consegui passar aqui pro outro lado Deixa eu ir pro outro Ai, tem um cara aqui Ainda pesada Polícia de novo não, cara Duas estrelas Destrua Aqui Subi pulando aqui, Saz Você conseguiu subir? Ah, eu também quero brincar aqui Pegou? Peguei Põe a letra aqui na frente Tem que derravar bastante até virar uma poça assim embaixo De onde você tá Ó, tô aqui em cima, ó Tá Pra que é esse daqui? Eu com certeza tô fazendo a coisa errada Não é por aqui, né Vou descer É infinita essa gasolina aqui? É Bom, tinha dois caras vigiando a porta desse... Atira um cadeado, tá aqui, ó Eu tenho um, atira aí Você dá um tiro onde tá molhado no chão Abri aqui Boa Tô com uma shotgun aqui do nada Quê? Eu tenho que dirigir daqui de cima? Sei lá Pressione a RT pra dirigir o casco fora do container Você vai ter que pular ele daí de cima até aqui embaixo? Vão Bora, porra Não sei Eu acho que eu tenho que acelerar Vai ter que estar chegando cada vez mais, gente Tá aqui Você tá aqui embaixo? Bom, então sucesso, né Meu Deus Você tá aqui embaixo, César? Tô Ok, agora traga o carro para o meu piloto. Bora, bora. Ok, agora traga o carro para o meu piloto. Concluindo com o Sony dito, melhor ainda. Você pulou, põe ele lá de cima, né? Foi. Pulou. Deve ser óbvio, mas nós precisamos de este carro em boa forma. Dá pra cortar a cabeça aqui. O Skolossky é suíto de ser prefeito. E o nosso homem eminente na lista de F5B mais desejada vai fazer o que é inégeligível para ganhar mandos de insurna. Falei? Falei para ela. Há alguma coisa que eu preciso chegar com o carro inteiro? Eu tô vendo o que ele tá falando. Vocês não viram? Art Start vai em diálogo. Sei lá, informações diálogo. Pegue o que eles falaram. Não leve a polícia até o meu motorista. Despeixe-me antes. Eu guardei esse carro imundo na minha garagem. Um trilho, carai. Agora eu vou mexeretar a missão deles. O senhor para no lugar seguro usa o menu de interação para assistir os jogadores em um golpe. Menu de interação? Bem, a polícia tá quase exposto. Assistir da equipe. Cuidado que tu tá vendo o carro. Não sei qual que é o menu de interação aí. Tá, já fiz aqui já. É o menu. Sumi? Não, porra. Estou ficando superando a polícia. Um carro doido desse. Vamos lá, acelera, acelera. Ih, meu deus. Achou a gente. Achou? É, acendeu de novo a polícia. Tava quase sumindo. Peraí, deixa eu ver onde a gente tá. Aqui eu não sei que conheço essa área. Pior que a gente tá cercado, não tem onde sair. Sai. Ó, tá vindo o cara ali ó. Tá vindo inimigo aqui também. Atira nesse puto aí. Será que matar esse bandido ativa a polícia? Você acha que não, né? Não. É muita polícia, senhor! Pra onde é que eu vou? Inimigo. Ae, desmistou. Desmistou, agora eu vou pegar um. Tem três gangueiros atrás de vocês. É, tem uns caras ainda, uns inimigos. Ih! Polícia de novo? Agarraram no portal. Duas estrelas. Ah, que bosta, o que foi que aconteceu? Tinha policial ali? Tinha, junto com uns caras. Será que empurrou? Não, a polícia tava andando junto com a gangue. É, é porque eu acho que eles estavam procurando a gente. Vou livrar aqueles matos ali. Vou livrar aqueles matos ali. Hahaha. Foda. 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 Vocês tiveram que fazer uma solução? Roubar um barco? Carro. Roubar esse carro dentro do container do barco. Dentro do negocio de container. Agora não sei se eu atiro ou não. Pronto! Sumiu, ó! Eu vou parar de atirar nesses caras, então, porque... Meu Deus, o que isso? Tô com medo de esbarrar num policial desgarrado aqui e fazer de novo Foda que aí eu atiro nos caras e vem a polícia Ah, agora eu vou deixar pra lá esses caras Seis quilômetros Mas aí eles não alcançam vocês nem fudendo, né? Ah, agora acho que parou, eles estão lá atrás É, talvez apareça na frente agora Esse carro aí tava num container ou algo assim? Tava, em cima Ah, eu lembro, essa missão era difícil Tem que pegar o carro lá em cima do container e rampar, sei lá É, é Eu nem consegui chegar lá desde que subiu lá e... E arrancou com o carro Muitos anos de parkour no telhado É, essa missão aí é foda A nossa aqui eu pensei que era... Outra Tinha uma missão que eu lembro que... Acho que é outra Heist Que a gente tem que entrar na delegacia e tal Que eu fiz pra caralho Mas não era essa É pra cá, por cima, sabe? Não, direita, direita Um 가queira Um, dois Um.... O cara ai dirigindo o TQD島 ta dirigindo o caminette alheadora na mão Vamos ficar use Sério? Filho da puta, você viu isso? Não, tava olhando pra só uma cara O cara saiu da frente do outro ali Tava tipo fazendo barbeirada aqui na BR Meu Deus, esses acidentes aqui Esses acidentes É, você não viu não os pneus na rua? Vi, vi O pessoal não anda, não fui O motociclista mudou de nome agora Ele foi desviar de um acidente Foi por isso que ele parou, eu bati nele Vi, vi, vi Acho que nem vale a pena cortar caminho não Segue reto mesmo que é asfalto Direita, direita Que saudade do meu bunker Fica aí Vou lá ver se Derrubar ele Derrubar ele Lê aí que você puleu roubar aqui Tá de boa Só chegar Passei Pode jogar Ok, ai Desculpa Eu estou levando Oba, subi de nível Pronto Agora você não pode ser tão ruim quanto era antes Tem que ser um pouco melhor Eita porra Caraca, deu nem tempo de dar o print Eita porra Solta o bong, mulher Mulher já caiu de boca No bong ali Tive nem como printar Já estou enxergando torto E esse aí não teve nem culpa Só a gente ir lá salvar o velho E essa música de bandido tocando Essa é minha Terceira música favorita pra fazer merda Você estava assistindo a gente por onde? Pela televisão ou pelo o que? Não, tinha um menu de interação Não, tinha um menu de interação Tem que ser pela tv Pra essa imersão 100% Posso pegar aqui? Pode Tem suco verde? Quero desintoxicar Olha o detox aí Eita porra Já estou ficando doidão, como assim? Misturei whisky com vinho? Bateu forte aqui Olha ó, serião Estou enxergando melhor depois do suco verde Nossa Caraca, whisky com vinho Deu ruim total aqui Estou enxergando tudo torto Cara Ué, aqui é só um vinho Eu nunca tentei não Tem duas duplas Duplas de novo ali Aí Equipe terrestre assume o ônibus Posta de guarda e entra na prisão Demolição destrói ônibus de transporte O piloto coleta Cara, não tem papel fácil nessa aqui Eu acho que a de invadir a cadeia É a mais pica Bora O apoc O apoc tá de nível Aqui você tá de boa Eu começo logo a fazer gesto de mano E andar com as pernas abertas Isso é a palavra que eu estou procurando Ah, você sabe que é irônico Ainda não é o melhor momento de discutir ironia Meu Deus, o que está errado com mim? Você sabe? Eu geralmente sou um grande atendente Você sabe? Para um criminoso Então Antes de retirar o professor Raschkowski Da sua permanente em prisão Temos que... Temos que limpar um pouco de outros Esquerdo com o caso Sim, é uma matéria Mas não, não é nada imoral De nada Só atendentes Bem, o professor E o professor E dois atendentes Todos dizem Eu quero dizer Eu sempre digo Se você não pode matar um monte de advogados Para abencar a lei Para sua vontade Então quem você pode matar? Oh Aqui eles estão Gavin Vandalou E Josh Sherman Vê-los para a cidade Vê-los para a cidade Vê-los documentos que eles estão carregando O parceiro de negócios é Dima Popov Extremamente rica Extremamente paranoia E extremamente horrível E extremamente horrível Vaza nos dois Vaza nos dois Vaza no Artog E vaza no Apoc Acabei de ver, cara Olá Aguardem Enquanto o líder Está colocando os dinheiro Para a gente Ainda há dinheiro Não? Fazendo o Pix Para ver O que eu faço aqui Iniciar missão Iniciar missão Termar E eu estou com A equipe da prefeitura A metade da equipe precisa eliminar os advogados do lado de fora da prefeitura E trazer suas deposições A outra metade precisa despachar silenciosamente o parceiro do negócio de Hachkovski e os guardas dele Então vai ser em duas partes dessa final Primeiro tem que matar os advogados Depois a gente vai fazer o negócio do ônibus Sim, eu lembro dessa da... De matar os advogados aqui Tô pronto A outra metade precisa despachar As duas vai ser meio de sniper, né? A metade da equipe precisa eliminar os advogados do lado de fora da prefeitura E a outra metade precisa despachar silenciosamente o parceiro do negócio dos guardas dele Tô pronto 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 O Horthog que tá tremendo Tô pronto Ah, parece que vocês estão de dupla, mas não é. Até a escada com a estratégia. Cadê meu Karuma? Ah, não tem não? Que carrão da porra. Ah, esse aqui ganha no cassino, né? Ah, esse aqui ganha no cassino, né? Quer que eu dirije? Ah, peraí. Isso é? Você não é minha drupa não. Pior que não fez, não dá. Ih, mas o mapa tá vazio de... É, não dá não, porra. Eita porra, que isso? Porra foi essa? Entendi, que foi a nada. Eu deixei uma mina escorregadinha na frente deles. Eu deixei uma mina escorregadinha na frente deles, ó. Pra eles... Pra eles... Caraca! É, muito bom. Cara, eu preciso de colete. Parabéns, Warthog. Você tá vacilando? Você pode... Tem que estar preparado pra tudo. É? Mas uma vez eu colo uma bomba adesiva, explodo e... E vou zoar se você não tivesse preparado pra isso. Vocês não conseguem lidar com isso aí, vocês não estão prontos pra fazer essa missão. E aí, eu uso a bomba por dentro. E aí, eu uso a bomba por dentro. Volta ali, volta ali. Que? Você viu? Ali a arma, pra eu comprar colete ali. Pra conseguir ver sem... 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 E aí, o que você achou? Pintei o jipe lá. Tá, porra. Ficou mil vezes melhor, cara. Que isso. Agora sim que tá aparecendo um jipe. Beleza, vocês vão entrar em silêncio, ganhar acesso à propriedade, devagar, eliminar os guardas e matar o Popov. Quando chegarem perto. Ah, uma mansão laranja? É. É. Eu fiz com você essa parte, já. E essa aqui, eu já fiz com o R. Ali o Popov, ó. É um louro careca. Caramba, a gente vai nem pôr máscara, não? Cuidado. Vou apertar pra esquerda, pra ver se... Se o guarda vê vocês, é? É. Acho que é só quando chegarem. Aí, agora. Tá. De qualquer forma, a gente mata todo mundo que aparece pela frente, cara. Não sei porque que a gente usa a máscara. E aí, a Pock? Se a gente atirar de longe, o cara vir e começar a correr? Acho que a gente tem que ir mais pra perto, né? Não sei. A gente fez de snipers aqui? Sim. Não, acho que a gente foi de revolta. Ó, porque esse cara aqui dá pra morrer de longe, ó. Tem gente aqui que dá pra morrer de longe, tu acha que caga a missão? Acho que não. Vou atirar, Pock. Aqui eles vêm. Espere até eles saírem e façam os shots. Põe o exacto. A gente tem que atirar ao mesmo tempo. Eu também tô, mas eu tô dizendo o problema desse não. Tô dizendo que o problema é alguém ver o corpo dele e alarmar e o cara sair com ele. Seja quem for, eu pego o da direita e você o da esquerda, tá? Mas eu nem sei quem são eles. Eles ainda não apareceram não, né? Ali, ó. Tão de macho. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa. Vamos atirar logo. Eles vão entrar, eles vão entrar. Eu vou atirar no preto. Tá. 3, 2, 1, já. 3, 2, 1, já. 3, 2, 1, já. Tem um cara meio pra trás, né? Aqui, ó. Sozinho. Vendo ali pelo radar. Agora fodeu, cara. Não manda polícia pra caralho. E a gente tem que descer pra pegar o documento. Tá aqui, ó. Descido tá aqui. Ó, tá bem aqui. Tem uma porra do colete, cara. O que é a p***? Alguém tem olhos? Pegue eles abaixo. Dropa as armas! Vamos entrar no carro e... Pegue eles abaixo. Oh, meu Deus! Vamos pegar essa porra do colete, por favor. Não consigo descer, cara. Não consigo descer, cara. Tá ali, ó. Dá pra ver, ó. Não consigo descer, cara. Hum, agora tem um olhando pra cá. Não sei, cadê o que tá olhando pra cá. E agora? Vamos pegar o carro aqui. Ah, tá. Ele tá tipo num corredorzinho. Ele é meio pingatão? Legal, cara. Entra aí. anderen shining, deva! Por favor, favor. Eu vou, peraí. Eu vou passar do lado da maleta... É porque ta vindo um aqui agora Acho que aqui nessa partezinha não tem ninguém não Olha a quantidade de policial que eu vi Pega ele Sita, 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 sita Puta que pariu, cai do lado errado Ah, morri Puta merda Missão falhou O carro desceu O carro desceu E a porta me derrubou Aí já era O carro escorregou pra baixo A gente pode tentar, sei lá A gente mata os carinha Da ponta A parte de vocês ta vendo bem? Nada, a gente ta vendo na maior redranca ali Com medo de matar os carinha É porque se mata alguém e o outro vê O cara sai correndo Aqui no nosso Você dirige, mas eu pego Aqui no nosso Porra, foda que agora eu estou com zero coletes Ah, mas a gente já começou da nossa parte A gente ta no canto certo? Ah, ta Foi aqui que eu estacionei o carro Ah, essa arma aqui Já tem um silenciador? Deixa eu ver aqui Tem, é a sniper Ah, a sniper Só que eu vou de pistolinha porque a gente vai atirar de perto né Porque se atirar de longe a gente não sabe se Alguém vai ver Aham Se tivesse paraquedas a gente já saltava ali Pegava sabe, mas não tem paraquedas Ah Ah, a gente pode ir Sei lá Tipo Ah, aquele cara ali eu não sei se tem alguém perto dele Se vai ver se a gente matar ele Tá entendendo? Aquele que tá lá na Ali na varanda Lá Sim, tipo no segundo andar É Aham Eu pensei em atirar nele, mas eu tenho medo de Ó, tá vendo? Alguém que tá vindo Andando ali perto dele Eu não sei onde essa pessoa tá Ó, você deve chegar Sim Eu pego da esquerda de novo Aí se o corno lá começar a correr Aí a gente vai perder Bora Tá, um, dois, três e já Bora Bora Tem dois caras aqui Puta que pariu O que é isso? Eu achei que esse cara ia até lá embaixo Pois é Tá Qual o carro onde tá? Ah, que desgraça Já entrou Eu entrei Tô tentando saber onde é que tá esses puto que tão se mexendo Pera aí, você dirige, você dirige Tá Acho que é em cima Não Fui lá um dia Agora a maleta tá melhor de pegar aqui Caraca, carro duro da polícia Caraca, carro duro da polícia Caraca, carro duro da polícia Você tá vendo esse cara que tá me se mexendo aí? Ou a polícia vai matar o doido? Pera aí, tem que matar os policiais que tão aqui em volta Não, a maleta tá ali atrás cara Tá ali atrás do seu Ah não Deixa eu só matar os guardas que tão aqui Pera aí Pra poder sair Tá na porta aí, a maleta Ajuda a matar os guardas em volta O problema é que eu não consigo atirar Eu só consigo atirar com o carro Ah não tá, a verdade Tô ouvindo uns gritos aqui, você tá ouvindo? Acho que é que alguém tinha visto a gente Não Não Perfeito Bora Esse bicho é a polícia Apreta aqui ele Ih, tem 3 Acho que aqui Será que eles acham? Ih, acho que Viu? Já viram Ah, vamos Então vamos meter a louca aqui Morra Morra, até ele cobre Porra Porra Ah, na boa Corre pra pegar o Popov Eles não vão pegar a gente não Tô indo lá nele Morri É, eu acho melhor a gente snipar mesmo e que se foda É Aqui tava dando certo dessa vez O que que é, vocês tem que invadir a mansão e matar o cara? É A gente tem que matar os seguranças e depois o cara, que se o cara perceber alguma coisa ele corre e a gente perde Ah, nossa, essa é foda, tem que fazer um stealthzão do caralho Pior que a gente fica sem saber no radar se o pessoal tá em cima ou embaixo, eu não sei se um tá vendo o outro pelo radar, se a gente pode atirar de sniper e o outro não vai ver, sabe? Graça Mas vamos tentar de sniper, se falhar gente, paciência tá? A gente vai tentar de sniper agora É, eu acho que a gente fez assim na época, a gente foi limpando A gente foi olhando várias vezes porque a gente foi vendo assim A gente ia matando e vendo quais que a gente podia matar sem ser descoberto Daí até que a gente já sabia a ordem e tal Aí a gente sabia tipo quais a gente podia matar sem ser descoberto Daí a hora certa da gente subir, entrar na mansão lá e pegar o cara Foda mesmo assim Fiquem fora do campo de visão e usem armas silenciadas pra ser furtivo Tentar pegar esse cara logo aqui, porque se der ruim é logo no começo Aí não tem que voltar a missão toda, falha logo no começo aqui Tá Vai matar ele? Alertou? Não, né? Não, o cara da varanda tá limpeza Tem um cara aqui também que tá sozinho, eu acho Não, tem outra pessoa aqui Domingão, não entendia não Cheguei Eu acho que a gente pode pular aqui, não tem ninguém não Bora Dois, três e já Boa, errei Porra Verificado aqui Que isso, o cara levantou Mata, mata Matei Nossa senhora Tá vendo mais alguém aí? Que desgraçado Tô procurando Caraca, tem um Tem alguém nessa torre de vigia, não tem? Ela tomou um tiro no pescoço e não morreu, mano Pois eu vou matar ele, você tá vendo ele? Se tiver atira na cabeça dele É porque tem um mato aqui, esse cara aí Tô vendo a arma dele, a ponta da arma dele Porra, lugar que eu tô É, o nome da cabeça dele não, tem um matão aqui também Acho que... Ah, agora eu consigo Ai, eu gosto Peguei Vou atirar dentro Pera, afasta um pouco esse Tem um cara que lhe oferta em algum lugar próximo da empresa Tem um cara que lhe oferta, né? Tá lá dentro Aí, aqui tá bom Olha ali um cara passando E esse cara que tá passando aí ele cruza com alguém Peguei Bora, bora Deixa eu dar uma olhada Ai não! Ih, ele te viu! Ih, caramba! O que? Aí, aí mesmo. Segue reto, segue reto. Segue aqui na sua construção, acho que... Corre! Agora só apareceu um aqui. Tem um povo off, tá do outro lado? Tá vendo ele aqui. Pera aí, tá vendo o guarda aqui. Tem outro aqui. Ih, tem gente vindo, tem gente vindo, Artog. Acelera, 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 acelera. Beleza. Pegou o Popov e tem que correr nele, ó. Tá fugindo ele. Caraca, ele tá me metendo perto. Fudeu, o helicóptero jogou ele. Fudeu. Filha da... Pô, será que ele pegou... Será que ele pegou carro? Tá muito rápido. Ah, eu pensei que você tava pegando o carro ali. Não, tô aqui contigo. Tinha um carro ali atrás da gente. Cara, a gente vai ter que ir naquele túnel lá do Cacinho. Puta que pariu. Ih, ele só tá indo na contramão então. É, ele tá de carro. Puta merda, hein. Caraca, ferrou. Você tá indo, você tá indo no lugar errado. É, a gente vai falhar. É, o cara começou a piscar. Ai. Puta merda, puta merda. Olha que casa doida. Olha que casa doida. Ainda atrás do filho da puta aqui. Conseguiu pegar um carro? Consegui. Tá quase, tá quase. Aí, conseguiu. Consegui. Ah, ele tá... Tá aqui perto. Olha, era ele aqui no carro. Ele fugiu. Ele acelerou quando eu parei aqui. Ele tá aqui, ó. Conseguiu? Consegui, consegui. Ajude a levar o depoimento à sala de planejamento. Vamos no mesmo carro, Pock. A gente já tá na porta, já. Tá bom, vai nesse... Aqui, ó. Cadê você? Por que você tá limpando o carro dos outros com a bunda aí? Ah, porra, pensei que era tu. Merda. Uou! Cuidado pra não morrer, meu Deus. Fechou a noite. Você deixou a porta dirigindo. Não, ele tava tentando chegar no meu carro. Não, ele tava tentando chegar no meu carro. Veio um cara que me atrapelou. Caraca. Deixa eu pegar um lanchinho aqui que... Acabou. Que que houve? A gente ia ajudar eles lá, mas só que eles conseguiram. E quase, quase, quase que atrapalharam de longe a distância. Caraca. Caraca. Vocês mataram os seguranças e invadiram lá? Ah, mas o cara me viu. Um dos caras me viu aí, cagou a missão. A gente foi... A gente saiu correndo atrás do cara lá. Deu uma sorte que não falhou, porque o cara já tava tendo um carro. Era, tava fugindo do carro, filha da puta. Eita porra, não printei de novo. Um pouquinho da garrafa, vai. É, agora sim deve ser a parte final, mas é 11h57. É, eu vou comprar colete antes de fechar aqui, que eu vou esquecer amanhã. Mas antes eu vou guardar meu dinheiro. Agora que eu fumei um bong, eu vou tomar um whisky, mais um vinho, mais um suco verde. Depois você toma o suco verde, que aí você fica bom, limpa tudo. Ah não, então não vou tomar não, porque eu não quero limpar nada. Ô Artog, você devia convidar a gente pra ir lá pro seu escritório pra gente pegar colete de graça. Querem lá agora? Sim. Caralho, mendigando quinhentinho. 500 reais. É você com 5 milhões, né? Porra. Deixa eu fazer um depósito aqui agora. 5 milhões nada, você ia gastar 5 milhões no seu coisa lá, você tem mais de 5. Ih, eu não vou. Vou torrar minha grana, vou ficar com 0 dólares. Meu fliperama vai virar um fliperama de respeito. Nossa, a deusinha meteu, meteu a barriga na traseira do carro. Que que foi isso? Fez até um... Eu queria andar atrás, deixou. Nossa, eu não tô enxergando nada, tá tudo encolado. Ué, quem que marcou essa parada aí? É... É na agência, né? Ó, vou mostrar uma pira pra vocês rapidão aqui. Um segundo. Aqui ó. Aqui ó. Aqui é a casa do Franklin. Hum. Ah, já veio aqui uma festa uma vez. Dá pra roubar esses carros dele aqui? Não, não dá. Ah, tá. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Tem uns cocô no chão. Descocôzaço. De Hot Viner. E aqui. Aqui tem um pendrive. Hum. Tô vendo nada. Não tem né? Ah, aqui apareceu. Aqui apareceu. É porque a deusinha tava na frente aí. Ele não conseguiu pegar. Peguei. E aí, bora lá na agência. Ele é massa pra caralho, né? Escorregador. Por causa do cachorro. Piscina... Como é que é o nome disso aqui? É piscina voadora? Sei lá. É que fica vazando água ali pra baixo, né? É piscina... Como é que tem um nome isso? É... Ah, eu sou pobre. Eu não sei o nome disso. Acho que é piscina infinita. É, é. Piscina infinita. É piscina transbordante. Eu acho que é piscina infinita o nome. Que louco. Bora lá na agência pra gente. Não deixam a gente ter casa boa assim, né? A gente trabalha, trabalha, trabalha. Não pode. Mata as pessoas. Rouba banco tudo. Eu dirijo. Ser pobre. É que o Sizer ainda não chegou não. Estava emocionado. Estava parecendo infinita. A mãe de família, mano. Chegou porrando um carro com tudo ali. Essas mães de família do GTA são as piores, viu? Não consigo. Que? Uma buzina larga-mina? É. É. Caraca! Ah, tá. Um flamiguista correndo. Essa aqui, no caso, é a mina de óleo, né? É aquela que você soltou lá pra eles. Mina! Estão curtindo o musicão? Errou! Errou! Agora vai. Agora vai. Ah, já. Já fiz um... Um limãozinho. Entra na garagem. Pode entrar, mano. Você não consegue não, eu acho. Ah, é. Deixa eu entrar, né, então. Porque esse carro é dessa garagem, então... Eu ia guardar aqui, meu. Oh, que caralho! Vamos fazer um teste. Ah, não. Que eu vou entrar também. Entrei pela garagem. Aumenta a imersão, né? Ah. Tá todo mundo na garagem, de boa. Na lagoa. Repara com a... Ferrari rosa aqui, sei lá o que que é isso. Sim. O carro do Wolverine. Vou de elevador. É, né? Ah, não. Ah, é. Dá pra ir pra gente. Ah, dá. Ah, dá pra ir. Quero comida. Comida. Eu vou pegar as comidas aqui. Comida eu pego aqui, mas o colete tem que ser lá em cima. Relaxar um pouco depois de um longo dia de trabalho. Não sabia que dá pra pegar lanche aqui. Bem prático. Melhor lá em cima junto com o colete. É, se der você vai pegar o colete aí embaixo. Eu sempre procuro o shopping. Eita. Cadê o cara não tá indo? O cara ficou invisível. Ele caiu agora, do céu. É. Ele tava aqui, ficou invisível e de repente... Calma, amigo. Compre o seu paraquedas também, você tava sem. Que era pra pegar assim. Ah, é verdade. Nice. Paraquedas vezes. Paraquedas primárias... Nossa, tem uma monte de... Como assim? Paraquedas de força aérea... Como que compra aqui? Pô, o foda é que não mostra a cor, só a descrição aqui do paraquedas, eu quero ver a cor porra. Ah, foda. Não dá pra nada disso. Como eu compro paraquedas? Tô achando... É embaixo do colete, pô. Embaixo do colete tem ali, paraquedas. Tá. Certo. Aqui ó, tem uns paradinhas de graça aqui sempre. É. Ah, no balcão. É. Caralho, tem umas mochilas do paraquedas de bandeira aqui ó. Tem uma do Brasil. Tem tudo. É. Caralho. Caralho. Tem uma missão da... Do... Cara, o DC tá de roupão aqui, cara. Que que é isso? É. Tipo, entra no escritório do amigo, já põe roupão. Ah, bom dia cansativo. Que que eu vou beber aqui? Eu vou beber... Vodka. Vai, manda ver. Beleza. Agora um pouquinho de... Que que é isso aqui do lado? Whisky? Vodka. Whisky. Muito bom. Igual eu vou beber aqueles bagulhos lá em cima da mesa lá. Que é, sei lá que que é aquilo. Parece Sprite. Wow. Tá dando efeito já. Beber isso aqui. Eu bebo a porra toda. Vai tomar um reprie. Junk. Ah, porca. Pegou a lata do lado da máquina. Engraçado. Já tomei whisky, tomei a porra toda e meu cara tá normal. Ué? A mulher falou, uhum. Eita. Foi tudo meu. Não deu efeito nenhum, cara. Tomei vodka, agora vou tomar whisky. Eu tomei duas doses do whisky e uma da vodka. Vou mandar um bongão, que o bongão é infalível. Aqui tá tudo meio trêmulo, mas o meu boneco tá andando normal. E... Será que o bong não deixa a gente ficar bêbado? Eu não consigo usar o bong aqui, ó. O que aconteceu? É. Isso tá atrás, tem que ficar na frente. É, mas eu já fui nele e... Ih, ó. Bugou total, cara. Bugou total. Não consigo usar o bong. Não consigo usar em pele. Apareceu alguma mensagem aqui. Jogadores de macho perto da atividade. Eu acho que ele tá dizendo que eu tô usando o bong. Só que eu não tô usando. Ela não consegue usar, ó. É, bugou quando eu tava usando, cara. Eu fui usar e ele não fez nada. Olha o hack invadindo a gente. Ah, eu tentei usar de novo. Ah, agora foi. Agora eu vou usar. Não, ela disse que vai usar, mas não usa. Ah, de novo bugou. É, tá bugado. Eu também não consegui, não. Eu usei. Olha o hack, olha o hack. Eu peguei. Uhum. Não. Comigo aconteceu isso também. Me deram pega no bong. Melhor tomar o whisky aqui no... Olha lá. Na salinha reservada. Tranquilão, olha lá. Tá acendendo o bong aqui. Oita porra. O bong é só pra você, hein. Você é o hacker. Faz o daí, shobongar. Nossa senhora, quase... Você chegou pro lado dali que quase caiu. Tá tudo esquisito aqui. É, na boa. Pra mim tá bugado, eu não consigo usar. A primeira, a bebida não me deixou bêbado. Já achei estranho. E agora eu não consigo usar o bong. Ah, agora eu vou brincar. Tem que calar um monte pra ficar vendo. Vai ser mais delícia dirigir o deluxo bêbado. Tomar aquele banho. Nossa, eu já tomei mais banho nesse lugar aqui do que o da minha própria casa, mano. Ai, ó. Sai vivendo uma vida que não vive na realidade. Uma vida de banhos. É. Ih, caraca, tá ficando muito dovidão. Tá tremendo mais aqui. Tá batendo. Tá passando o efeito? Não, acho que passou o efeito. Você não tomou um suco verde pra tirar o efeito? Não, passou o efeito. Será que se eu chamar a minha namorada, ela vem pra cá? Acho que não, né? Chamo aí pra... Quem é sua namorada? Esqueci o nome dela. É Rochelle não, é? Tem muito tempo que ela não fala... Não. Nicky. Nicky? Esqueci o nome dela. Quem é sua namorada? Esqueci o nome dela. Você quer outro? Ah... Convidar para o seu... Não, ela vai lá pro meu apartamento. Põe, põe pra ver, põe pra ver. A Nicky chegará em seu apartamento em breve. Partiu, galera. Partiu, partiu. Mas será que ela não vem aqui? Não, tá falando que vai chegar no meu apartamento. Eu nem tenho um bof pra chamar. É, mas ela avisa a hora que chegou? Como é que é? Ah, eu não lembro não. Tem muito tempo que eu... Que eu... Comecei a namorar ela. Tem muito tempo que a gente não se vê. Caralho, não tô conseguindo nem pegar o copinho aqui. A Pock já tá aqui fora bebendo, mano. Caralho. Mas não tá ficando bebendo. Acho que eu nunca fiquei tão travado igual eu tô agora aqui. Tô tudo bugado. Deixa eu fumar um cigarrinho aqui. Nossa, eu acho que eu tô... Não vai conhecer a namorada do céu. É, vamos rapidinho lá conhecer a minha namorada. Onde que você tá? Você pegou o carro ali embaixo? Eu tô com a Pock aqui. Tá, então aqui embaixo. Por aqui. Onde que a saída é mais rápida aqui? Tem um elevador por aqui. Achei que só tinha um elevador aqui embaixo. Achei que só tinha um elevador aqui embaixo. Ihhh, eu acho que... Ihhh, eu acho que... Ihhh, eu acho que eu tô meio... Caralho, pô. O que tá acontecendo aí? Não sei não. Não sei não. Não sei não. Meu Deus do céu. Você tá dirigindo de boa? É que... Não... Não, não tô... Assim... A tela tá normal, mas o carro não tá muito bem lá. Não, pera aí. Deixa que eu dirijo, pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vixi, Maria. Pô, vanda. Tranquilo. Corre lá pra minha casa. Corre pra minha casa. Tem carro aqui. Tá com teu carro aqui dentro? Caraca, cara. É muito engraçado. Chama um aí. Alguém. Puxa pro lado. Sobre, o modo sobe. Quando tá voando é normal? É normal. Vocês estão indo lá pro meu apartamento? Sim. Sim. Porra! Marca aí. Eu marquei já, mas acho que só aparece pra mim pro Apocalypse. O que é? Vacila, ela não foi lá por onde a gente estava. Tá bom, tá bom. Para aí, para aí, para aí, para aí. Vou entrar até pela frente aqui. Mas não vai entrar ainda não. Vamos juntar todo mundo aqui. Chega. Putz, perdi a porta. Ah, bom, bom, bom. Perdeu o fluxo de capacitores. Então como é que é? Capacitor de fluxo. Capacitor de fluxo, é. Cadê vocês, gente? Cadê vocês, gente? Ué. Ah, perdi justamente essa porta aqui do meu lado. Bom. É melhor você entrar e convidar, porque eu moro aí também, eu acho que eu vou entrar no meu apartamento. Não, eu acho que a gente vai... Não, eu acho que você escolhe. É. Eu estou esperando o pessoal. Daqui a pouco a Nick está chegando, gente. Aí, chegando. Qual o cara? Ah. Suci, ó. Parou até no calçado. Parados? Eu estou chegando. Ah. O Dzinho está ficando a campainha? Será que eu ia aparecer assim? Não, ele vai chamar. Eu entro. Eu entro. Eu entro aqui no meu, ó, eu consegui, peraí, isso aqui é você desentrar com todos, alguém tá tocando a campainha, deixa eu ver aqui, permitir a entrada de amigos, tá, permite já, vocês estão entrando? Me convida, Sérgio, guardando permissão, tá dizendo? Você tem que me mandar um convite, Sérgio. Vai ter que ver pela TV, Apoc. Entrou o Artog. Pô, tem que chamar de um por um, ah, a Nick tá na lista, a Nick não tá indo embaixo não? Imersão zero, hein? Não, não vi não. Deixa a Nick entrar, que eu quero ver. Ué, o Apoc não tá aqui, cara, na lista? Você não tocou a campanha não, Apoc? Não, porque eu moro aí, eu moro nesse mesmo lugar, aí se eu me aproximar, eu entro no meu apartamento. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora, então. Você tem que entrar e dizer entrar com todo mundo em volta, né, não? Então, mas não apareceu essa opção, não. Segura a Select e vê se tem esse convidário para apartamento, se não. Peraí. Ah, tem. Ela tá tocando lá, desesperada, tá tocando a campainha, eu tô esperando a Apoc chegar. Caralho, ela vai embora. Cheguei, cheguei. Chegou, chegou. Vou mandar ela entrar, hein? Prepare-se, para o maior show das suas vidas. Pô, vai até sentar aqui, não é, não. O resto. Uou, já chega pronta. Eita, ela pensava que não tinha vizinha. Ela falou assim, puta que pariu, eu achei que ia ser um show privado. O cara chamou a vizinhança inteira. É melhor que a Rochelle, ela. Ei, querida. Cuidado que o Apoc pode querer matar ela. Vou sentar aqui. Ai, sim. Ei, baby. Você está procurando um dano? Ok, baby. Ela está chamando de baby ali o Jason, viu? Ancidrião, né? Foi para sentar, não para usar o bong, já estou travado. Vai consertar agora. Vocês não conseguem, não? Senta aí, senta aí. Vocês não conseguem pedir uma dança para ela, não? Você quer dançar, Sugar? Eita, porra! Já que você insiste. O que é isso? Minha namorada é muito liberal. Tem que ir para a gente pôr, não é? Faz favor, sem colocar a mão, tá? Sem colocar a mão. Não, é assim que eu gosto, porra. Que pariu. Tenta sentar você, Sars, não. Eu vou sentar no colo da Pock daqui a pouco. Senta na cadeira preta ou na vermelha. Isso daí, Pock, porra! Olha, Pock, a fila está grande aqui, filho. Calma aí, só mais um pouquinho. Não dá para sentar nessa aqui, não. É, só a cadeira vermelha lá, que é a cadeira da alegria. Eu não sei se é porque ela está aqui, eu não sei se é porque ela está aqui, ou se essa cadeira normalmente não dá para sentar mesmo. muda a sua mente. Bicho, está todo mundo falando longe. De repente, a namorada está falando de outra galáxia. É nessa cadeira aí, só se aproximar dela, pô. Vai lá, desenha, é a sua vez agora. Que coisa estranha. Dança para você, se você quiser, honey. Nossa senhora, a desenha com o pé não é ganhar, não. O que é isso? Pô, para mim não está acontecendo nada. Para mim ela está em pé, para vocês, vocês conseguem ver. Ela está dançando com o pé, né? A desenha está sentada lá com as pernas abertas. Tira print aí, pelo amor de Deus, cara. Para mim ela está parada lá em pé, eu não estou vendo porra nenhuma. Isso aí é porque eu estou drogado. Eu não sei porque eu estou drogado. VTV, você foda. Ela está com aqueles biquinizinhos de esparadrapo. É, de, de, como é que é? É de fita isolante. Sai da frente aí, apok. Puta que pariu, na hora do print a apok entra na frente, cara. Puta que pariu, piolho de pica. Nossa, essas penas é ganhadas aí, cara. Que que é isso? Que coisa bizarra. Eu já falei que eu viro humano aqui, ó. Vai lá, o Artok, é você agora. Caramba, o Artok está tristão aqui no canto. Vai lá, vai lá. Vai lá, eu te empresto ela um pouco. Ei, baby. Você está procurando uma dança? Eu fui com a roupa errada, cara. Eu falei com essa roupa aqui, ó. Eita, porra. Oh, tira a mão, porra. Tira a mão, caralho. Que que é isso aí, eu? Eita. Você quer outra? Outro? Outro? Ah, tira a mão. A namorada tá de uma cor da calcinha pra baixo e da cintura pra cima outra cor? Deixa eu ver... Não. Com a bunda branca? Ah, é a iluminação, né? Ah não, é a marca do biquíni dela, é aquele biquinão grande. Aí tá com a bunda branca. É, mais ou menos, né? Não muito, tá um degradê, assim, natural. Não tá aquelas marconas, não. Mas não, Sérgio. Tá. Senta ali pra você ver, pra ela botar a bunda ali na sua casa pra você ver. Eita porra. Deixa eu ver essa marquinha aí. Colocar até a primeira pessoa. Uou! Ah, quando vocês vão eu não consigo ver, ela fica paradona. Não, é que eu consigo ver. Ué, ela fica de frente, depois vira de costa. Não, pra mim ela tá assim, ó, parada assim, do lado dos saios, olhando pra eles. Carai, sério? É, que bosta. Olha a maquinha. Deve ser porque eu cheguei tudo travado aqui. Aqui o bicho tá pegando. Uou! Tomar um suco pra ver se eu tô normal. Parece até que ela caiu de bunda no talco. Nossa senhora, aqui não tá assim não, aqui tá normal. Gente, eu vou me embora. Meu filho tá pedindo comida enquanto eu tô na esborna. Falou. Não, não quero outro não meu bem, obrigado. Você tá certeza? Deixa eu ver se você muda sua mente. Eu vou te dançar se você quiser, hein? Tô tentando ver uma câmera boa pra tirar o print. Tá boa essa aqui, ó. A bunda na cara da câmera. O Jason fazendo um movimento de vai e vem, cara. Eu fui escrando. Meu Deus. Desgraçava quando eu tava bêbado. Ele fazia devagarzinho assim. E aqui ó, eu gosto dessa visão aqui ó. Ah não, esse aqui é um prédio bom, né? Tem um que dá de frente pra uma parede. É. Não, esse aqui é o prédio mais modesto. Ah, então é esse aqui mesmo. A parada aqui fica de frente pros prédios. Ah, o mar tá ali ó. Só que você tem um metro pra ver ele. Tipo, a fresta. Gente, eu vou indo. Espero que o GTA 6 ajeite isso aí pra poder a gente chamar uns bofs pro meu apartamento. Pois é, né? Pois é. Fala Elisinha, boa noite. Fala, boa noite. Deixa eu ver como é que é o teu quarto aqui. Olha, ela reclama. Se ninguém dançar com ela, ela tá reclamando já. Tá falando que vai embora se ninguém... Ixi. Que vista linda. Ó. Vista pro estacionamento do externo ali. Olha o carro da POC ali ó. Todo destruído. Estacionou certinho, olha lá. Ó, a POC parou o carro certinho. Caramba. Tipo, o cara mora aqui dentro. Mas estacionou o carro lá de fora. Tá igual a minha irmã. Hahaha. Pô, a gente tem... A gente vai embora se ela se sentir ignorada. É, a gente tem garagem com portão automático e a Lívia ficar parando o carro na rua, cara. Não tem medo de roubarem não? Não, é... Acho que não. Aqui ontem à noite quebraram... Quebraram... Roubaram as ferramentas da carroceria do... Do caminhão do hóspede aqui, cara. Mó tenso. Porra. Caramba. Não cabe o caminhão na nossa garagem, daí o cara deixou ali na frente. Aí... Os caras roubaram. E tem câmera aqui, velho. Os ladrões querem que se foda. Porra. Bye. Ih, ela tá indo embora. Tô entediando. Tô entediando. Tô entediando. Tchau, meu bem. Foi eu que chamei ela, pô. Foi eu que chamei ela. Hahaha. Começar outro serviço dela. Ela tá satisfaçando. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Como é que vai ser a cutscene agora? Vamos? Eita. Deu pra ver do lado de fora. Bem. Vamos nessa, né? É isso. Falou pra vocês. Noite foi louco. Não é louco. Amanhã nós encerramos esse golpe. Não entendi. Eu achei que ia ser a parte final. Aí falou que... Ah, não. Mas antes de salvar o cara, tem que matar os...